One Punch... Desculpa, One Piece 915 confirma um fato que muitos duvidavam. No um contra um, sempre aposte em Kaido. Luffy confronta a fera em uma cena espetacular e com resultado pra lá de chocante para qualquer fã do garoto de borracha. Mas isto tem uma explicação perfeita e consequências que vão definir os rumos finais da série. Quer saber qual o segredo desse episódio e desse golpe? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Evandro Naira com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos... Ah, tá bem, fala a verdade. Depois desse episódio 915 de One Piece, você está muito bem. O que aconteceu ali? Foi Haki? Foi Kairoseki? Existe esse abismo de força? Calma, calma. Respira, eu vou explicar tudo pra vocês. Primeiro, aproveita pra inscrever se você ainda não inscreveu. Ativa o sininho pra receber notificações porque tem muito vídeo bom pra vir ainda esse mês. Inscritão Mangalático, deixa um like. E agora sim vamos falar de One Piece 915. Bom, se inicia então com o Luffy utilizando seu elefante Gatlingan e minha nossa, que cena fantástica. Estenderam um pouquinho esta cena e é muito bom, né? Lógico que eles trabalharam com poucas páginas do mangá, mas é sempre bom ver o Luffy utilizando todos os seus poderes. E com esta saravada de golpes, Kaido acaba sendo derrubado e retorna a sua forma humana enquanto ali está no chão. No entanto, Luffy não relaxa os seus esforços, nem para pra respirar e se transforma em Bound Man e lança um Kong Organ em Kaido. Galera, o Luffy continua dando incontáveis golpes incríveis na direção da fera. Foi mais ou menos na hora que o Luffy ficou cansado e um pouco ofegante após esta série de ataques que o Kaido simplesmente ficou sóbrio. Ele só ficou sóbrio, ele se levantou. Meu Deus, o Luffy atacou com todo o seu poder e só curou a bebedeira do Kaido. Percebam a importância disso, galera. O Luffy sempre lutou com seus inimigos tendo dificuldade de acertar um golpe final. Crocodile se tornava em areia, Rob Lute era rápido, Enel se movia como um raio. Do Flamingo tinha os seus fios para evitar os golpes, mas no final quando Luffy achava um meio de por fim acertar aquele golpe direto, era o fim da luta. Aqui ele acertou com todo o seu poder e não foi somente um soco, foi com tudo. Ele só conseguiu curar a ressaca do Kaido. É o Gomu Gomu engove literalmente. Agora eu entendo porque alguém como Do Flamingo estava com tanto medo de Kaido. Para quem achava que Do Flamingo escolheu não irritar Kaido apenas por motivos comerciais, fica meio óbvio que não era somente isso. Kaido já de pé solta o seu rugido do trovão com aquela clava imensa. Kaido envia Luffy voando com aquele porrete e Luffy cai inconsciente no chão, com sangue escorrendo de sua cabeça. Kaido termina dizendo que tipo de rei você disse que seria, moleque. Galera, isso foi muito épico. Óbvio que torcemos sempre para o nosso protagonista de longa data, mas ver um desfecho desse é outro nível. Essa reação e fala de Kaido pode ser vista como uma mistura de emoções pela fera. Se analisarmos, Kaido pode ter ficado chocado com o fato de que depois que Luffy disse descaradamente que se tornaria o rei dos piratas, acabou sendo derrotado com apenas um golpe, ele ficou chocado porque de sua perspectiva, como alguém, entre aspas, tão fraco, poderia tentar competir com o lugar que literalmente ele estava tentando obter. Misturado também com pura irritação que Kaido tinha, porque desde Punk Hazard, Luffy e Lau estavam conspirando diretamente contra ele. Primeiro, acabando com sua fábrica lá em Punk Hazard, depois retirando do Flamingo da jogada lá em Dressosa e agora Luffy está aqui no seu reino. Depois de escapar do território de Big Mom, dizendo que ele será o rei dos piratas. A mentalidade de Kaido é basicamente como quando Luffy estava enfrentando o Crocodile ou mesmo do Flamingo. Eu não me importo com o tipo de rei que você é, moleque. Há apenas um rei pirata e esse rei sou eu. Eu acho que com exceção do soco do amor do garpe, o Luffy derrotado com um golpe totalmente inédito na série. Isso nos dá uma perspectiva muito legal nesse ponto da trama. E se lembrem que falo somente do anime e não do mangá, que já avançou bastante em alguns pontos. Mas aqui, nesse ponto, no anime, prova apenas uma coisa. Que Luffy ainda é pelo menos um nível abaixo dos imperadores. Peguemos, por exemplo, os comandantes de Big Mom. Eles eram fortes. Luffy deu tudo de si para derrotar o mais fraco dos comandantes. E deu ainda mais de si para manter sua posição contra o principal comandante de Big Mom. Isto prova que Luffy está dentro do nível de força desses comandantes Yonkos. Não acima deles, mas está ali. Se lembra que uma pista é sobre progressão. Apesar de aqui parecer que houve uma janela infinita entre Kaido e Luffy, ele evolui e a cada novo momento ele está aprendendo e desenvolvendo novas técnicas. Assim, como Luffy surpreendeu Kaido com os seus golpes, Luffy também foi surpreendido por outra artimanha. Se analisarmos a cena, como Luffy poderia cair com apenas um golpe? Foi Haki naquela clava? Ela é feita de Kairoseki? A resposta mais óbvia é sim para as duas perguntas. Haki, eu posso com certeza afirmar para vocês que Kaido utilizou. Se ele não tivesse utilizado, o pescoço de Luffy talvez teria esticado por vários quilômetros sem causar qualquer tipo de dano. Já que ele literalmente é feito de borracha. Mas estamos em Wano, local de manufatura das pedras do mar. O Kairoseki. Kaido certamente iria se beneficiar tendo uma arma desse tipo de metal. Se você olhar novamente para a cena, as engrenagens do Luffy foram totalmente desligadas assim que ele foi atingido pela clava de Kaido. Então ele deve ter sofrido golpe com força total em seu corpo normal, já que seu rosto não havia Haki para proteção. É bem provavelmente que um forte Haki de armamento talvez poderia dar proteção total ou pelo menos temporária contra as pedras do mar utilizadas em armas. Mas como o Luffy deixa o seu rosto e a maior parte do seu torso sem Haki, ele recebeu um KO instantâneo. Isso abre uma janela que talvez Luffy esteja mais próximo de Kaido do que imaginamos. Mas esse tiro de Kairoseki o surpreendeu totalmente. Sem esses artifícios, Luffy acho que não teria caído tão facilmente na minha opinião. Porque sem isso galera, seria basicamente impossível para o Luffy derrotar um cara do nível de Kaido. Um cara que derrota ele com apenas um golpe. Mesmo que ele ganhasse um novo gear mais forte ou um novo tipo de poder, Kaido sem nem mesmo utilizar todas as suas habilidades de luta. Nem mesmo a sua principal transformação, Zoan. Nem mesmo o seu despertar o derrotou com apenas um golpe. Então sim, eu acho que essa derrota veio por Kairoseki na arma e Haki e Luffy sendo pego totalmente de surpresa. Não atoa que temos trovão nesse golpe que o Kaido utilizou e deve se mover muito rapidamente. Luffy pego totalmente desprevenido com o golpe em cheio, acabou desmaiando. Não vai se repetir novamente, isso eu posso garantir. Luffy não perde mais com o golpe. Foi uma coisa que aconteceu totalmente inesperada. Eu também já vou explicar porque aconteceu isso. Mas convenhamos que foi uma cena totalmente maravilhosa feita para nos confundir. E colocar um abismo de distância nas forças de Kaido e Luffy. Mas como eu disse, para nos confundir. Luffy está mais próximo do dragão do que a gente imagina. Oda apenas esconde isso em cenas épicas como essa. Eu lembro quando eu li esse capítulo do mangá e teve uma coisa que me chamou muita atenção também. Que foi o comentário final do narrador. Onde ele diz que este é Kaido, a criatura mais forte. Se você notar lá no mangá, vai ver que foi dito isto não em sua forma de dragão. E sim em sua forma humanoide, o que é bem interessante. Talvez o Oda tentando nos confundir mais uma vez quanto a Akuma no Mide e Kaido. Eu não sou um defensor ferrenho da teoria dele ser um dragão que comeu uma fruta. Apesar de achar ela bem divertida e uma possibilidade legal. O que eu mais acho legal disso tudo é o modo como o Oda interage com os fãs. Quando pegamos um detalhe que ele queria jogar no ar, ele cria um novo para nos confundir. Isso torna o One Piece maravilhoso. Mas e vocês, o que acham? Teorizem e deixem aqui embaixo. Bom, o Luffy vinha muito confiante, galera. O seu jeito despreocupado sempre custa caro e agora ele pagou em dobro. Agora é um bom momento para lembrar a todos o que levou toda a tripulação de criminosos, endurecidos e poderosos do Barba Negra a atacar o corpo meio morto de Barba Branca antes dele por fim morrer. Os Yonkou não devem ser subestimados nunca. Se nesse ponto o Barba Branca que estava em uma idade totalmente avançada, onde a sua saúde estava deteriorada a ponto de quase todos pensarem que esta força havia diminuído significativamente. Mas ainda assim ele era considerado o homem mais forte do mundo. Kaido ainda parece estar em seu auge com muita força. Então o Luffy pagou muito caro. Pelo menos Kid agora vai ter alguém para jogar Jump Force lá na prisão junto com ele. Eu acho que vamos ter uma nova trinca como foi lá em Shaboud com Kid, Lau e Luffy desta vez contra Kaido. Aliás, Kid foi um dos únicos super novatos que teve coragem de enfrentar o monstro. Isso é algo bem notável. O Lau tinha dito que no começo da aliança que a chance deles conseguirem derrotar Kaido era algo em torno de 30%. Hawkins, mais versado nos poderes da probabilidade, corrigiu esse número quando disse que a chance deles sobreviverem em Wano era de 19%. E você começa a entender o porquê destas probabilidades. Nós ainda não sabemos que tipo de fraquezas Kaido tem, isto se houver alguma. Além do que, o Luffy correu por conta própria em um ataque totalmente imprudente de raiva desafiando Kaido no um contra um. Nós ainda, tecnicamente, nem sabemos que tipo de poder ele realmente tem. Até agora, tudo o que Luffy fez foi ir contra o plano. Então, este resultado não deveria ser nenhuma surpresa para quem acompanha a série. E talvez as probabilidades possam ser tão altas quanto os 30% de Lau em uma situação ideal e de planejamento adequado. Mas Lau claramente não tem tanta noção do fato de que a equipe dos Chapéu de Palha nunca faz nada de acordo com o planejado. E esta derrota do Luffy, galera, eu acredito que vai ser uma imensa lição de humildade para ele. Realmente vai ser porque aqui nesse ponto começa um amadurecimento totalmente inédito para o nosso protagonista. Vocês vão ver esse amadurecimento nos próximos episódios. Definitivamente, o Oda parece muito empolgado com esse arco de Uano e eu também. Foi sensacional esse episódio. Mas e você, o que achou? Achou justo essa derrota de apenas um golpe? Luffy está a um abismo de distância? Ou foi pego de surpresa por Kairoseki mais aqui? Deixe aqui nos comentários. Vamos ter uma discussão saudável sobre esse ponto. Eu quero ouvir o que você acha. Galera, é isso. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Deixe um likezão aí, se curtiu mesmo. Muito obrigado por assistir e fique ligado. Até os próximos vídeos. Fui! E aí E aí Obrigado.